E outra, Mítico. Eu profetizei o primeiro gol dele. Os primeiros três, né? Não, agora me fala. Por que você sentiu? Lembra, a gente tava com o Casal Grande aqui. Lembro. E aí a gente tava falando de Corinthians, eu tava triste, o Corinthians não tava vindo bem, tinha perdido pra trás, chegou aí ninguém, você tava louco, mano, pronto pra queimar um carro. E aí eu falei assim, mano, caramba, casal, Corinthians, ele falou, pô, não tá dando, não tá indo, chegou o Iroberto aí, não fez gol até agora. Aí eu falei, calma, hoje ele vai fazer três, só pra você ficar, o que eu falei pra ele, só pra você ficar quieto, só pra você ficar suave. Aí ele falou, é, tomara, tomara. Deu nove e meia da noite, gol de cavadinha, gol de esquerda, gol de cabeça, gol do puto que eu pariu. De cavadinha, acho que foi o meu... Depois faz o Pix. Parabéns. Depois faz o Pix, ele, você que tem que fazer pra ele. Ô, louco, eu que dei a bênção, mano. É verdade. E aí, meu irmão, como foi fazer esses três gols, assim, porque você vinha de um jejum que incomoda pra caralho, né? Demais, mano. Nove jogos sem fazer gol, é difícil pra um atacante que tá toda hora próximo do gol ali, eu não tava finalizando também, né? Você tava muito pra trás nesse momento, assim, eu lembro. Tava me ambientando com o time também, mano, porque... E outra, antes de eu ter chegado no Corinthians também, eu fiquei dois meses sem jogar, mano. Fiquei só treinando em casa, no campinho, só que, tipo, no clube é outra coisa. E aí, quando eu ia treinar com os caras também, do calendário, do jeito que tava, eu não conseguia ter entrosamento com os caras, porque a grande maioria das vezes eu treinava sozinho, mano. Ah, então mesmo vocês que estão atuando, você é novo, com 21 anos, tá jogando, tá lindo, tá na ativa. Parou dois meses, faz uma diferença enorme? Sim, dois meses, faz, mano. Faz. Perde o ritmo de jogo, não tem como. Perde tempo de bola, perde essas coisas? Perde, perde, perde. Atrapalha muita coisa, mano. E aí, assim que ele fez os três gols, né, passou, aí, ufa, sai zica. Aí ele mandou o adeiro, falou, obrigado, continuei falando. Você profetizou na minha vida, eu falei, né? Falou, caralho. A galera te mandou, a galera te mandou, pra você ver o que eles tinham falado aqui. Eu vi, eu vi, pô, aham, aham. Aí eu mandei mensagem pra ele. Eu falei, pô, irmão, obrigado, você profetizou na minha vida. Foi uma soma de fatores. E aí eu tô enxergando agora, Roberto, ano que vem no Corinthians, cara, é muito gol, irmão. Eu tô enxergando agora.